É possível que depois de deixar sua namorada, a Lia não confie mais nas mulheres. Realidade se ela para fazer o mesmo. A Lia livre e merece isso como Yaman porque ele é bonito, sensível, ator excepcional e tem valores morais que recebeu de sua família. Desejamos-lhes tudo de bom. Se levarem o amor a sério, será bom para eles. Desejamos-lhes muita felicidade. Eles são maravilhosos e nos trazem uma nova alegria quando os vemos. Queridos, estou esperando notícias sobre o casamento. Vocês são tão legais juntos. Também ir na estrada juntos. Polvilhado com sucesso. Que tudo o que há de mais belo seja trazido a você por Deus. Momentos lindos e só alegria. É doloroso amar limpo e ter ido embora, mas isso significa que ele nunca te amou, então deixa ele ir. Muito bem você é uma pessoa maravilhosa e Deus vai cuidar de você e o que ele colocar no jogo ninguém pode ir embora. Agora então você não se arrepende o passado acabou e tudo passa por mais doloroso que pareça no futuro e se é de Deus que o parceiro da série Sila está destinado a você eu ficaria muito feliz. Talvez essa garota não seja predestinada e agora com esse projeto ela conheceu a Sila, uma linda garota muito talentosa, inocente e que transmite muita energia positiva. E ambas têm uma conexão especial, elas têm aquela química que você raramente encontra. E parecendo assim a cada dia que passa eles acabam se apaixonando um pelo outro para perceber, no final é uma coisa natural. Mesmo tendo perdido a confiança nas mulheres, agora se redescobriu, conheceu Sila, uma criança inocente que o cerca de muito amor, doçura dada a sua juventude, ali ele está vivendo sua segunda juventude a conselas que o tirou de sua concha. Ele vai gerenciar o relacionamento com o Sila, com o Sila. E aí